O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Não se sabe o que vai acontecer nesse Brasil de agora. Nós estamos vivendo muitos Brasis no meio de um só, num ano complicado, onde o governo federal olha a confusão, esse negócio dos caminhões, emitiu lei, voltou atrás, daqui a pouco emitiu de novo outra portaria, fazendo os fretes mínimos e parece que está revogando de novo. Então, está muito estável isso. Nesse momento, é a orientação da FAMURS, é a orientação da CNM, que a gente faça alguma coisa de contenções e despesas, porque a gente não sabe o futuro que nos aguarda. Então, eu estou emitindo esse decreto por 90 dias, exatamente por precaução. Então, é isso que eu converso com os vereadores, é isso que a minha conversa talvez tenha sido dura, nesse sentido. Às vezes, você comunica as coisas de uma forma, as pessoas entendem de outra. Eu não quero atender meu pedido, eu não quero atender isso ou não atender aquilo. Na verdade, isso se chama precaução. Porque não se sabe o que vai acontecer dentro de 60, 90 dias até a eleição, e até mesmo depois da eleição. Então, é temporário esse decreto, um decreto de contenção máxima, onde o secretário vai ter que se reportar ao prefeito e dizer, olha, eu preciso mandar o carro lá para fazer tal coisa. Eu preciso que alguém faça serviço externo. Então, isso vai ser tudo muito bem calculado aqui, para a gente não ter uma surpresa lá na frente. Porque o orçamento é só um. O orçamento, esse não se concretizando, haverá alguma coisa de anormal no final do ano. Então, isso aqui é muito mais uma precaução do que qualquer outra coisa. Aqueles cursos que acabam virando complemento de receita, ou complemento de salário, que os nossos funcionários fazem. Nós já estamos praticamente com uma equipe definida e delineada, talvez com a mudança do fundo agora. O último curso a ser autorizado foi para o pessoal do fundo, que está sendo preparado agora, novos componentes. No caso, a vereadora Rosane saiu, vai se aposentar esse ano e tal. Foi o fundo escolher uma outra pessoa, essa pessoa tem que ser preparada. E a Rosane mesmo está dando os treinamentos mais básicos ali. É o último curso a ser autorizado e depois terminou. Até esses 90 dias aqui não haverá novos cursos, não haverá novas diárias, não haverá casos extremos a ser estudado com o secretário que tem uma viagem, uma reunião em Porto Alegre muito urgente. Caso contrário, não será autorizado. Qualquer gasto tem que passar por essa mesa para a gente autorizar o gasto ou não. É muito mais pedagógico, é uma coisa que nós estamos conscientizando todos os secretários, as próprias viagens de carro aqui dentro, que sai de uma secretaria, vai para outra, vem no centro, vai ali ou aqui, façam a pé, façam de outra forma, mandam o boy de bicicleta, mas não precisam deslocar um carro porque isso vai nos fazer falta lá na frente. Horas extras autorizadas automaticamente por aqui. Para todas as horas extras, para aquelas essenciais, e hoje eu dizia, não adianta você cortar as horas extras das obras, por exemplo, nós estamos em período de inverno, chove hoje, vai chover até quarta-feira. Então, quinta e sexta e sábado, provavelmente vai estar tempo bom. Se tiver tempo bom, nós temos que aproveitar esses três dias para poder arrumar a estrada, arrumar a rua, então, senão vira tudo um inferno. Então, horas extras também a critério do secretário e passando por essa mesa para ser autorizado.